Oi, Caleb, lá pra você que tá ligado no Balanço Geral. Felicidade dos vascaínos e corintianos, começa uma semana bem demais. Triste porque o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro, né? Tudo isso dentro aqui do BG Esporte. Equipe de Camboriú conquistou o troféu inédito no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Com 12 atletas, a equipe da Academia Diamonds e da Associação Camboriúense de Jiu-Jitsu trouxe pra casa o troféu de primeiro lugar no ranking geral da competição. Foram sete medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze conquistadas em Portugal. Parabéns à galera do Jiu-Jitsu de Camboriú, também fazendo bonito em Portugal. Bora de gols, complemento da rodada 31 do brasileirão. Vasco e Corinthians venceram. Na Pantanal, Thales Magno foi derrubado dentro da área. Pênalti pro Corinthians. Manfis Depay cobrou e garantiu a vitória do timão. 1 a 0. Em São Januário, começo avassalador do Vasco. Emerson Rodrigues aproveitou o rebote e fez 1 a 0. De pênalti, Dimitri Payet cobrou forte e fez o segundo. O francês ainda arriscou de fora da área e ampliou pro Vasco. 3 a 0. O Bahia reagiu ainda no primeiro tempo. Luciano Rodrigues descontou. E no segundo tempo, Ademir fez outro. Mas ficou assim. Vasco 3, Bahia 2. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e o Vasco passa a sonhar com uma competição internacional no que vem. Será que dá pra chegar na Libertadores? Deixa eu sonhar. Mercadão da bola. Aqui por Santa Catarina. O Joinville anunciou ontem. Emerson Maria, como velho novo treinador, ele chega com o contrato até o fim da Série D de 2025. Emerson Maria comandou o Jack em 119 jogos entre 2014 e 2016. Tem passagens pelos principais clubes do estado. Ano passado estava aí, trabalhando na Seleção Brasileira Sub-20, junto com o Ramon Menezes. O Emerson Maria foi auxiliar do Emerson Maria na Seleção Sub-20. Porém, o Maria não faz um bom trabalho há 10 anos, desde o título da Série B de 2014. O Jack está apostando na identificação, mas os trabalhos recentes do Emerson Maria são bem fracos. Esteve na campanha do rebaixamento do Cristiúma, quase rebaixou o Barra e também quase rebaixou a Chapecoense. É um misto de sentimentos, né? Apostar na história, mas o retrospecto recente é ruim. Bola de ouro gerou polêmica, hein? O craque brasileiro Vinícius Júnior não levou. Dá uma olhada. Caminhando com a ajuda de muletas por causa de uma lesão, o meio-campista espanhol Rodri chegou à premiação em Paris, dizendo que não sabia de nada. Mas o mundo inteiro já sabia de tudo. Só faltava mesmo o sorriso de quem levaria o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Isso depois de uma grande temporada que teve até título europeu com a seleção espanhola. Foi merecido, mas teve climão hoje. Favorito para receber a bola de ouro, Vinícius Júnior teria recebido a informação de que não era o vencedor. E desistiu de viajar a Paris para participar do evento. Em apoio ao colega de time, jogadores do Real Madrid também decidiram ficar fora da festa. De infância pobre em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, Vinícius Júnior teve a vida transformada quando entrou para as categorias de base do Flamengo. Ao longo da adolescência, o jovem atacante se destacou e chamou a atenção de outros times brasileiros. Aos 17 anos, foi vendido para o Real Madrid. E desde que chegou à Espanha, acumula títulos. Sempre como um dos protagonistas. Eu esperei o ano inteiro para ver o Vinícius Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro para ele? Mesmo diante de ataques racistas nas arquibancadas este ano, Vinícius Júnior não se deixou abalar. Ele foi decisivo para o Real Madrid vencer a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa. Se ficasse com a bola de ouro, o atacante quebraria um jejum de 17 anos para o futebol brasileiro, que não leva o troféu desde 2007, quando o Kaká foi o mais votado. A gente vê o futebol dele e a gente fica triste em saber que ele está jogando muito e acaba não levando isso. Eu fico chateado como flamenguista porque ele veio, nosso cria, merecia, irmão, merecia. Mas, Vinícius, continua, continua. A batalha é essa mesmo, não desiste não. Vai lá, vai na frente. Estamos junto com você, Vinícius. É, a gente torce demais pelo Vinícius Júnior e tomara que ele dê a resposta na próxima Copa do Mundo. Ajude a seleção brasileira a ser campeã. Hoje tem Brusque e Chapecoense no estádio Augusto Bauer. É a última chance do Brusque. O cenário está bem delicado, o Brusque precisa vencer hoje. Dá uma olhada. Vindo de duas derrotas na Série B, o Brusque tem mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. É contra a Chapecoense. Praticamente a última chance para seguir sonhando com a permanência. Faltando cinco jogos, uma vitória hoje mantém o Brusque vivo. Uma derrota deixa a situação praticamente irreversível. De volta após cumprir suspensão, Dentinho projeta o duelo catarinense desta noite. Muito feliz por estar voltando à equipe de suspensão, para estar dentro de campo ajudando a minha equipe. A gente sabe dessa sequência agora, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe nossa situação. O jogo de ante a Chapeco aqui é um jogo de vida ou morte. Porque a gente sabe que é um confronto direto e a gente não vem muito bem nos confrontos diretos. Mas a gente conta com o apoio da torcida, com a força do elenco, de toda a comissão. A gente vem trabalhando bastante para a gente poder chegar aqui no jogo contra a Chapeco na terça-feira e vencer. É hoje, tem que vencer. O carruagem está passando. O Brusque precisa de pontos para permanecer na Série B. Além do momento delicado que o Brusque vive, o clube tem muitos desfalques também para hoje. Um time no Departamento Médico. A gente preparou uma arte aqui para você entender quem é desfalque hoje no Brusque. Goleiro, Giorgme. Laterais, Jean-Paul. Está suspenso. Cristóvão, Matheus Pivô e Alex Juan, lesionados. Zagueiro Maurício, também por lesão. Volante, Paulinho, com febre. Deve desfalcar hoje também. E os atacantes, Poleiro, Ocampo, Paulinho, Mocelin, Quequé, Osman e Guilherme Queiroz. Todos no Departamento Médico. São 13 desfalques para o jogo de hoje contra a Chapecoense. 11 são desfalques para o lesão. É um time. São muitos desfalques. E isso tem prejudicado também o Brusque nessa reta final de Série B. Chega com todo mundo estourado. É muito problema, mas os 90 minutos tem que resolver. Tem que ganhar da Chape hoje para continuar vivo na luta pela permanência. Vamos dar de assunto, sair do futebol. Terceira etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. No final de semana em Camboriú, categoria Sub-21, Tomás e João representaram o Balneário Camboriú e ficaram em terceiro lugar. Com o resultado, eles garantiram o segundo lugar geral no ranking catarinense. No próximo sábado, estarão no Grandes Lã em São José. É a última etapa para definir os campeões da temporada. Mais uma vez, o Tomás aí fazendo bonito, levando o Balneário Camboriú como destaque no vôlei de praia. Parabéns aos atletas de BC. Para a gente fechar, final de semana teve torneio aberto de futebol de mesa. Foi na sala do marinheiro, ali no Centro Comercial Marcílio Dias. Representando o time do Marcílio, André Amorim terminou vice-campeão. O último sábado de cada mês é tradição, sempre realizado um torneio aberto para quem quiser jogar. Lá no Gigantão, no Centro Comercial Marcílio Dias, lá tem uma sala do futebol de mesa. E mais uma vez, foi realizada então essa confraternização do futebol de mesa, popular futebol de botão. Essas são as informações de esporte. Volto contigo, galera!